Essa semana vamos receber o chefe consultor Jorge Lucena, de Natal, que vai preparar pra gente um aligô de couve-flor defumada com camarões, que tem um sabor incrível. E na dica rápida, o chefe Jailson França, do Momin Restaurante, de João Pessoa, vai fazer um sanduíche de roast beef com molho de mostarda e cebola roxa pra matar a sua fome. Sábado, se ligue no Papo de Fogão, uma e meia da tarde, na tela da TV Correio. E siga o Papo de Fogão nas redes sociais. Obrigado.